Vocês já viram uma mesa de escritório totalmente diferente? Então fica nesse vídeo que você vai ver uma! Olá, eu sou Marlucia Almeida e hoje eu vim mostrar uma mesa que o cliente me encomendou muito, muito, muito diferente, que é uma mesa de escritório. Vamos começar pelo tamanho, né? Ele tem um tamanho reduzido, ela só tem 90 de largura, então já era um desafio, né? Você conseguir fazer uma mesa funcional nessa largura. E o que ele me pediu? Ele me pediu que tivesse essa entrada aqui, ó, porque é uma entrada ergonômica, você tem um melhor apoio de braço, tá vendo? A mesa quase que te abraça quando você tá trabalhando. Então já começa por essa diferença, né? Ela tem um apoio aqui em cima, que ele consegue botar o teclado, botar o monitor, de repente bota uma impressora ou bota um desktop. Então ele consegue ter essa área aqui, mas uma área funcional aqui embaixo, né? Então facilita bastante. Aqui eu coloquei uma caixa de tomadas, que fica bem bacana aqui, porque consegue ligar a impressora, monitor e computador tranquilamente. Ainda tem a entrada de USB, entrada de cabo de rede, caso queira usar, e ela fica fechadinha, né? Fica bem discreta. Botei uma gaveta. Ó, mas não é uma grande gaveta, mas foi o que eu consegui comportar nesse espaço. Botei um equilíbrio de frente de gaveta pra poder fazer a composição da curva, né? Mas a gaveta consegue botar um lápis, uma caneta, uma coisa pequena pro dia a dia, na hora que for necessário. E por que que essa gaveta ela é reduzida? Porque esse pé de mesa, ele é bem específico, não é? Bem diferente. Ele é uma mesa, é pra uma mesa que move a altura. Então não é só a ergonomia da mesa. Você consegue movimentar, olha aqui, ó. Você consegue movimentar a altura da sua mesa sem trabalho nenhum. Gente, vocês já viram isso? Você consegue trabalhar até em pé. E ao mesmo tempo você consegue baixar tranquilamente. Hoje eu tô com uma dor nas costas, eu preciso usar uma outra cadeira. Eu quero uma cadeira mais baixa, eu quero uma cadeira mais alta. Hoje eu preciso trabalhar em pé. Então você tem essa mobilidade. Ou até mesmo na hora que você quer, de repente, levantar. Ah, eu quero levantar, quero esticar um pouquinho. Você tá com a mesa ali no alto que você consegue ainda trabalhar, né? Então, essa mesa foi feita com bastante cuidado e capricho exatamente pra suprir essas necessidades. Que é o que eu sempre falo com vocês. Um móvel não precisa ser sempre igual. A gente consegue melhorar e conseguir suprir todas as necessidades do cliente, ou quase todas, né? Ah, eu esqueci de falar também. Atrás da caixa de tomada ainda tem uma passagem de fio aqui pra trás. Que, se a pessoa quiser ainda passar outros fios, ainda tem essa possibilidade. Tá bom? Vamos ver. Eu vou fazer uma simulação, claro que não é na casa do cliente, mas vou fazer uma simulação aqui de como ela funciona. Então, fiz uma pequena simulação. Botei um monitor aqui, um teclado, um mouse. Olha como você fica confortável. Essa cadeira aqui não tá muito confortável não, mas você fica confortável com a mesa. Você consegue, ela te abraça. Ah, uma coisa que o cliente pediu também, que todos os cantos dela fossem arredondados. E ainda tem uma outra coisa que depois eu vou fornecer pra ele, que é porque tá ainda na costureira. Nós vamos fazer uma luva de neoprene aqui, pra poder abraçar essa parte e ficar até fofinho na hora de botar os braços. Fica com mais conforto ainda. Então, ó, eu consigo regular pra altura que eu gosto, né? No caso, a altura que ele gostar, né? E consegue trabalhar tranquilamente. Não é o caso aqui que eu não regulei a cadeira direito, mas botar toda a parte ergonômica. Pra você botar o monitor na altura dos olhos, você botar o teclado na altura das mãos, do braço dobrado em 90 graus. Então, você consegue ter uma ergonomia, um conforto muito maior. Tá bom? O que que vocês acharam disso? Me contem, botem nos comentários. Não esqueça de dar um joinha, seguir o canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho